Mas eu já vou, Sarrainha, caminhando devagar Sarrainha me chamou, me chamou pra curia Mas eu já vou, Sarrainha, caminhando devagar Mas eu já vou, Sarrainha, caminhando devagar Vamos lá. Mas eu já vou, sarrainha, caminhando devagar, mas eu já vou, sarrainha, caminhando devagar. Sarrainha me chamou, me chamou pra curiar, mas eu já vou, sarrainha, caminhando devagar. Mas eu já vou, sarrainha, caminhando devagar. Sarrainha me chamou. 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 Mas eu já vou, sarrainha, caminhando devagar. Sarrainha me chamou. Sarrainha me chamou. Sarrainha me chamou. Mas eu já vou, sarrainha, caminhando devagar. Mas eu já vou, Sarrainha, me acreditando sem pagar Sarrainha me chamou, me chamou pra curia Sarrainha me chamou, me chamou pra curia